Olha, o Antônio Francisco Ferreira da Silva, de 37 anos, foi morto a balas. Aonde? Na casa dele, dentro de casa, lá em Parnaíba, no litoral piauiense. Dois homens invadiram a residência do rapaz, mataram ele dentro do sofá. Ele estava deitado no sofá, lá mesmo ele ficou. Rapaz, ô raiva desse povo, rapaz. Esse negócio de facção, de inimigo querendo matar outro, né? Desafeto. Ele não tem mais regras, não. Ele não tem mais limite, né? O cara chega, ataca o outro, mata o outro, pode estar a mulher bem ali. Às vezes, uma criança, no braço do pai, o cara atira e mata. E pega a moto e vai embora, pega o carro e vai embora. Como quem diz assim, eu sei que depois eu vou para a cadeia, mas eu fiz o serviço, né? Matei, pega. É assim, né? O ser humano está numa violência incontrolável. E a gente pensou que depois da pandemia, todo mundo ia ficar quieto em casa com medo de morrer. Está todo mundo aí matando os outros, rapaz. Meu Deus do céu, que satanás solto é esse, hein, Verônica? O homicídio foi registrado na rua Evangelina Rosa, no bairro Ilha Grande de Santa Isabel, na cidade de Parnaíba. A vítima foi identificada como Francisco Ferreira da Silva, estava deitado no sofá, na sala de casa, quando foi morto. Segundo o pai da vítima, três homens chegaram durante a madrugada na casa, arrebentaram a porta, entraram e o rendeiram. E efetuaram os disparos que matou Francisco, que dormia naquele momento no sofá da casa. O homem morreu sem ter a chance de se defender. Segundo a polícia, a arma utilizada para praticar o crime foi identificada como um de calibre .32. Segundo o pai da vítima, né, disse que os indivíduos, aproximadamente três indivíduos, arrebentaram a porta dos fundos e renderam ele, né. Fica tranquilo, que é só seu filho. Aí o pai dele não pôde fazer nada, rendiram por dois indivíduos e aí os indivíduos foram e aproveitaram que o filho dele estava dormindo no sofá e efetaram o disparo contra ele. Lá mesmo ele ficou. E foi encontrado no local munições, né, estojo de munições no calibre .32. A gente sabe que ele era, segundo o pai dele, ele estava viciado, né, em drogas e provavelmente até o próprio pai dele fala que talvez seja dívida do tráfico, né. A polícia ainda não tem o paradeiro dos suspeitos do homicídio e nem sabe a motivação. O caso será investigado pela divisão de homicídios da cidade de Parnaíba.